Oi povo, tudo bem com vocês gente linda? Amores, bora começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados e eu vou mostrar pra vocês já já como que começou o meu dia. O Diego me enganou e ele fez uma surpresa pra mim super linda do dia dos namorados, vou colocar agora em sequência pra vocês assistirem. E depois eu volto aqui pra falar com vocês. Bom, deixa eu contar aí que a Vaninha tá passando mal lá. Não tem? Lá embaixo, não sei. Tá passando mal, vamos lá embaixo. Eu vou te esperar aqui. Vai, se troca aqui o outro dedinho. Eu não sei, ela falou que começou a sentir uma dor na cabeça. Vai rapidinho. aí eu desci lá, mas eu acho que a minha vai ter que levar ela no hospital. Feliz dia dos namorados. Eu ia falar que era com o tutu, mas se fosse com o tutu, você ia descer sem roupa. Aí eu falei, não. Melhor falar que é a Vaninha. Eu ia falar que era com o tutu, mas se fosse com o tutu, você ia descer sem roupa. Aí eu falei, não. Melhor falar que é a Vaninha. Ai, que susto. Não tem mais calma? Não. Obrigada. Eu não me susto porque é minha irmã. Eu sei. Eu ia falar que é tutu, mas aí você é doido. Obrigada. De nada. Eu ia falar que era tutu, mas aí você é doido. Vem aqui ver. É só surpresinha. Ai. Tá tudo bagunçado, mas é só pra... Ai, que susto. Diretamente da... Nanacakes. Ai, não acredito. Que fofo, Gi. É um bilhetinho que veio já. Ah, tá. Tira aí. Tira aí pra você ver. Pode tirar? Tira aí. Vai rasgar, né? Não, tira aí. Nossa, que cartona. Tira e dorme aqui. Sei lá. Não, não sabe. Quer que eu abro? Ah, sei lá. Vai demorar pra mim isso aqui. Ai, que fofo. O que é isso aqui? Isso aí é o seu café. Não, aqui é... Aqui eu fiz o seu café, né? Café muito. Pega a tesoura. Que fofo, amor. Obrigada. Ai, Diego. Mano, quase morri. Fé louco. Fé. Nossa, Gi. Vixe, Maria. O que você fala das cara do tutu? Nossa, do mesmo de qualquer um. Você tá doido? Não, eu falei tutu. Não pode. Senão ela vai ficar muito louca. Ai, mano. Meu coração. Tipo, você é louco. Vê se você gosta. Porque eu gostei. Eu vou comer sozinha, é? Claro que não. Tá doido, né? Se brincar, você não vai comer nada. É? Ainda bem que meu nariz estava melhorando. Eu ia falar pra você agora. Eu falo, nossa, hoje foi o dia que eu melhor dormi. Desde a segunda passada. Desde a segunda passada. Porque eu não tô fazendo mal dormir. Ai, meu Deus. Ai, sim. Que fofo. Cuidado pra não cair. Ai, sim. Aqui que arrasa, hein? Que demais, Gi. Gostou? Vê o que que vem nessa casa. Ah, acho que é a trufa que vem. Ai, que lindo. Ai, sim. Ai, que desce a trufinha. Abre aí pra gente ver. Que legal. É muito chocolate, hein? Tá. Olha. Olha que lindo. Tá. E tem chocolate, acho que é ninho com morango e maracujá. Que é o que a gente gosta. É. Olha o tamanho dos copos, Gi. É. O copão é gigante. Hum. Que delícia. Obrigada, amor. De nada. Te amo. Te amo muito. Amei. Agradece a Natalinha. Obrigada, Nath. O Diego me enganou aqui. É por isso que eu tô chorando. Amei. Obrigada. Valeu. Obrigado, Nath. Abraço. Quanto que ela entregou? Foi ontem você, hein? Bom, meninas. Como vocês viram, uma surpresa linda. Eu chorei muito porque ele me acordou falando que minha irmã tava passando mal. Então eu acordei desesperada. E quando eu vi era a surpresa. Fiquei muito feliz. Só que tem um porém. Ele fez essa surpresa comigo. Ele comprou essa festa na caixa de uma amiga nossa. Que tá fazendo várias coisas mais lindas. Só que o que ele não sabe, ele acabou de sair. É que eu também comprei uma festa na caixa pra ele. Porque a gente ama chocolate. Então eu comprei uma pra ele. Só que a que eu comprei pra ele é diferente dessa que eu mostrei pra vocês. E... Ele foi agora no correio pra mim. Que eu pedi pra ele levar umas caixas de encomenda. E aí quando ele chegar, ele vai ver que eu também comprei uma festa na caixa pra ele. Então eu vou colocar vocês posicionadinhas no cantinho. Eu vou filmar assim, tá gente? Pra ficar a tela cheia. Ele gravou em pé, porque foi surpresa. Ele não sabia que eu ia colocar no YouTube, né gente? Mas eu vou deixar o celular assim ó, deitado. Posicionado num cantinho. E aí quando ele chegar, eu vou mostrar pra vocês a reação dele. Ele vai ficar assim, eu não acredito que nós dois compramos o mesmo presente. Ele vai ficar muito surpreso. Mas ele vai gostar muito, porque ele ama chocolate. Ele vai ficar muito feliz, tá bom? Eu acho que eu vou organizar ali um cenário todo bonitinho e mostro pra vocês, tá bom? Pera aí. Ó, gente. Olha, gente. Eu sei que eu já mostrei no vídeo que ele gravou em pé, mas deixou eu gravar sentado. Olha que bonitinho. Ele tinha feito um cafezinho pra mim aqui nesse canto, todo bonitinho. E pegou uma flor que ele me deu há muitos anos atrás. Mas eu sempre guardo todos os presentes que ele me dá. Ele colocou no canto. Pegou a mesinha da sala, ó. Colocou a caixa em cima. Olha que bonitinho ele fez, gente. E olha isso, gente. Ai, que amor. Olha. E trufas de leite ninho e mousse de maracujá, que ele sabe que a gente ama. Acho que um copo é de mousse de maracujá e outro de leite ninho. E esse coração é recheado não sei com o quê, porque a gente ainda não comeu, tá? Então agora eu vou guardar tudo na geladeira. E vou montar a surpresa pra ele agora. Só que eu vou colocar lá na sala. E aí a gente vai ver a reação dele, tá bom? Gente, fui lá na casa da minha irmã, tá? Pegar o presente do Diego. Ó, pra quem tiver interesse. Quem fez pra mim foi a Nanakeake, tá? Tá aqui o Instagram dela. Não sei se tá dando pra ver. Mas eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem, tá? E é isso, ó. Acabei de receber uma mensagem aqui de pagamento que o Diego já fez a postagem no correio. Então ele já deve tá voltando, tá? E aí eu vou filmar a reação deles pra vocês. Ele vai adorar. Eu tenho certeza. A festa na caixa já tá aqui. Não tá querendo focar, não sei por quê. Mas eu também pedi ali na minha vizinha uns salgados. Escrevi aqui, ó. Te amo pra ele. E aqui, ó. São coxinhas, tá? Tudo caseira que a minha vizinha faz. Ele ama. Então, como não vem coxinha aqui, só vem doce. Eu pedi umas coxinhas aqui. E aqui tá o presente dele. Acho que ele vai amar demais. Agora eu vou posicionar o celular pra quando ele chegar, filmar tudo. Gente, ele tá chegando. Eu vou filmar a reação dele. Feliz dia dos namorados, mô. Eu não sabia que era da Nani. É da Nani cake, meu. Aí sim, hein. Abre. Deixa eu desligar a TV. Bom, tem o de comer que é muito importante. Que eu amo. Quem faz esse daí que você ama? A vó Nath? Sim. Aí sim, vó Nath. Um beijo. Linda. Não, é bom, meu. O salgado dela é top, hein. Eu falei, ainda falei pra ela. Falei, mano, será que nós dois pedimos da Nath? Não sei o que e tal. Eu comentei com as meninas. As meninas falaram que a gente ama a gêmea. Até pra dar presente, a gente pensa igual. Ah, tá bom. Vai ter mais chocolate pra nesse momento. Que a gente gosta pouco, né, Di? Eu tô com chocolate pra comida. Eu dou três dias, gente. Pro Diego comer tudo. E eu não tô comendo. Vamos ver se ele vai gostar, gente. Aí sim. Essas coquinhas dá pra pôr pra vender lá na loja. Ai, Diego. Bolacha? Oxi. Mostra. Ah, tá. Achei que era band-aid. Eu falei. Mostra pro pessoal. Parece um grudado em você 24 horas. Aí sim, hein. Abre. Vai. Ixi, tá ruim aqui. Vou rasgar, viu, Nath? Desculpa aí, viu? Aí sim, mano. Mano, na moral. Pessoal. Negócio da Nath. Naná Cakes. Pede que é top, velho. Muito bom. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Esse é o de alpino? Ah, não. Esse é Kit Kat, velho. Nossa. Olha isso, gente. Daqui a pouco ele vai abrir melhor pra mostrar pra vocês. Não, já. Mostra tudo, hein. Ó, as taças. Mostra de... Já tem um... Já tem uma... Ah, você pegou da de casa? Não, menino. Não vem tudo lá. É mesmo, né? Isso aqui é... Hum... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Hum... Mano, sério, velho. Mostra de... Olha isso aqui, velho. Na moral. Naná Cakes. Gente, aqui eu pedi pra ela de leite ninho, brigadeiro gourmet e o outro eu não esqueci o que que é. Não sei se é de maracujá, alguma coisa assim. Eu pedi por dia. Aí sim, né? E é isso. Top demais. O melhor presente é chocolate e eu tô precisando de roupa, né? Diego, calma. Roupa no próximo. Isso. Não. Gente, olha que demais, gente. Ó, aí podia eu pedir um bolinho porque eu sei que ele ama kitty cat. Então esse bolo aqui é de kitty cat com recheio de maracujá. Tá bom? Ó, ainda tem o... As mensagens aqui, ó. As mensagens. Deixa eu abrir. Peraí. Abre pra mostrar. Ó. O dia dos namorados pra mim é todo dia. Tá bom. Ah, legal. Legal, da hora. Gostou, amor? Porra, amei, velho. Isso é louco. Muito bom. Naná cakes. Peço seu. É isso, gente. Esse é o nosso dia dos namorados. Diego também gostou muito da surpresa. E agora a gente vai comer toda essa delícia aqui. Mentira, gente. Não vai comer tudo agora, não. A gente vai comer aos pouquinhos, né, amor? Um pouquinho assim, né? Três dias. Vai dar três dias isso aí, velho. Uns três dias deve durar esse chocolate tudo, né, amor? Vem dar tchau. Valeu, galerinha. Tchau, gente. Feliz dia dos namorados. É isso aí. Feliz dia dos namorados. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.